A política entreguista do governo Michel Temer lançou o Brasil no caos. A grave crise que nós estamos atravessando atualmente, com a paralisação dos caminhoneiros, decorre diretamente do neoliberalismo que o Temer, que o governo Temer, vem aplicando em várias áreas, inclusive na Petrobras. Essa política, além de prejudicar a população brasileira em benefício dos acionistas internacionais e nacionais, ela também prejudica a própria empresa e o povo brasileiro, é bom recordar, é o sócio majoritário da Petrobras. É o dono da Petrobras e foi com o esforço do povo que essa grande empresa foi construída. Empresa, aliás, fundamental para o nosso desenvolvimento. As elites brasileiras estão tentando se apropriar da crise que elas mesmas geraram para questionar o que resta da nossa democracia, para questionar as eleições. Há dois caminhos básicos. Um, o simples adiamento das eleições. O outro, o esvaziamento do significado político dessas eleições por meio de uma aprovação, de uma emenda parlamentarista. A presidente do STF, a Carmen Lúcia, decidiu pautar, agora em junho, uma ação que questiona a possibilidade do Congresso Nacional mudar o sistema de governo. Passar do presidencialismo, que é o nosso sistema atual, para o parlamentarismo. O que é um absurdo, é um aprofundamento do golpe, é reduzir os pequenos espaços de democracia que restaram. Somos totalmente contrários a essa modificação. As eleições de outubro devem ocorrer, é uma brecha ainda que existe no sistema. Precisamos aproveitar ela e fazer o debate com a população, fazer o debate com o povo brasileiro. Eles não têm condições de dar nenhuma resposta aos problemas reais do país. Quem tem condições de dar, somos nós. Nós que sabemos responder os problemas da saúde, da educação e do desenvolvimento. Portanto, companheiros e companheiras, estejamos atentos, estejamos mobilizados, porque até outubro ainda existe muito tempo e muita luta vai ser necessária para, inclusive, garantirmos as eleições. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.